A Cacau Show lançou recentemente uma barra de churros e a gente vai provar, claro, pra ver se vale a pena. Tablete de chocolate ao leite com recheio sabor churro 100 gramas. O que eu achei legal é que geralmente as coisas de churros não vem com recheio e aqui promete o chocolate mais o recheio. Cacau Show não me decepciona que eu sou fã de churros. Sempre quando vem no papel laminado eu acho que eu vou encontrar o bilhete do Willy Wonka. É! É gosto de churros. É um dos chocolates que eu provei que mais se aproxima de gosto de churros. Porque além do gosto do recheio tem o gosto da casquinha com a canelinha, não tem? Gostoso né, voz do além? Gostoso! Pra quem gosta de churros é uma ótima pedida.